Só de eu poder participar de reuniões utilizando essa ferramenta, no caso aí o Microsoft Teams, poder navegar nos meus e-mails utilizando o Outlook, trabalhar no Word, SharePoint, tem a questão também do PowerPoint, lidar com os slides e tudo. Essa ferramenta juntamente com o leitor de tela, eu me sinto uma pessoa totalmente capaz de mostrar também o meu trabalho, apesar da minha limitação visual.